Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Gbob falando... Galera, é isso mesmo, como eu arrumei uma outra atividade, uma outra profissão rodando no aplicativo, fazendo Uber, fazendo 99, como eu arrumei uma outra profissão, né? Então galera, pra quem não sabe, eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história, bem rápido, tá? Bom, em 2019 eu entrei no aplicativo, né? Eu saí da minha última empresa, trabalhava com vendas aí há mais de 15 anos Não na mesma empresa, mas pingando aqui, pingando ali, empresas ali, empresas aqui, correndo, batendo meta Ganhando comissões, enfim Então pra quem é desse ramo, trabalhar no aplicativo a pessoa não sente Porque ela sabe que ela precisa correr pra bater meta, né? Então eu me identifiquei muito bem com o aplicativo, correndo nas plataformas, seja Uber, 99 Em Drive eu nunca fiz, não gostei, né? Você tinha uma outra empresa que estava aqui no Brasil, mas também já saiu também Você tinha que fazer um cadastro, tinha que ter todo um modelo de atendimento, enfim Cabify é o nome da empresa, né? Cabify E hoje nem, acho que muita gente nem conhece, nem lembra mais a Cabify E aí, enfim, então eu me identifiquei muito com os aplicativos, né? Correr no aplicativo pra mim foi tranquilo Por quê? Porque se você está acostumado com metas, com comissões, né? Se você não ficar apegado ao salário, você consegue trabalhar no aplicativo tranquilamente Pelo menos na época em que eu entrei, tá? Na época em que eu entrei no aplicativo 2019 E por que eu entrei no aplicativo em 2019, né? Eu saí da minha última empresa que foi a Verisuri Uma empresa que me deu uma casca muito boa, me ensinou muita coisa, né? E aí eu decidi correr no aplicativo Eu queria correr no aplicativo por quê? Porque na época, hoje eu sou casado, né? Com a minha esposa Mas na época a gente ainda estava meio que se conhecendo Meio que já tinha uma história ali já Mas eu falava, meu, eu quero sair, quero dançar E ela não queria sair, não queria dançar Eu falei, meu, então eu vou correr no aplicativo Porque eu consigo dar desculpa, falando que eu vou estar trabalhando Mas eu vou estar dançando, vou estar saindo Gente, não era pra sair pra gastar dinheiro com bebida Gastar dinheiro com mulher Até mesmo que professor de dança não precisa disso, né? Hoje eu sou um ex-professor de dança, sou Mas no tempo que eu fui professor de dança Eu nunca precisei gastar dinheiro com mulher Pra isso, pra aquilo, até mesmo por quê? Porque o professor de dança Ou ele dança, que já chama atenção Mesmo ele sendo feio, né? Ou ele tem uma boa lábia Porque ele fala bem, ele fala em público, ele conversa Ele não tem problema, né? Ele não é tímido Então, junto a essas duas coisas O cara se desenrola Então, eu nunca precisei, né? Pagar pra sair Eu não tenho nada contra quem faz isso, tá? Quem faz isso, quem tá bem assim Também, vida que segue Fica tranquilo, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu comecei a sair Eu queria sair, né? Só que aí, nessa de sair Eu fiz isso duas vezes Minha esposa já sabe disso, né? Eu falei com ela Que a ideia de entrar no aplicativo Era pra dar uns perdidos nela E pra poder sair, dançar, curtir e tal E tudo mais Só que a gente precisa amadurecer, né? A gente precisa entender que uma hora Você precisa ser responsável E aí, teve um dia Na verdade, na terceira vez Que eu ia fazer O lance de sair pra ir pra uma balada Com os amigos dançar Eu fiquei trabalhando no aplicativo E eu sempre gostei de trabalhar Na parte da tarde pra noite Né? Nunca gostava de trabalhar Acordar cedo Seis horas da manhã Pegar, dirigir no aplicativo Até sete, oito horas da noite Até mesmo por quê? Porque o aplicativo nunca Eu nunca pensei que o aplicativo Seria a minha principal fonte de renda, né? Então, querendo ou não Algumas coisas ali Já estavam mais ou menos Que predestinadas E aí, eu sempre trabalhava De três horas pra frente Né? Pra pegar só uma parte do trânsito Que é o trânsito da tardezinha Cinco horas, seis horas E depois, ó Tranquilo, você entendeu? Isso já era uma Uma estratégia minha Pra não ficar gastando dinheiro O dia inteiro E ter um consumo alto Por conta de combustível Por causa do trânsito Enfim, todas essas questões Ligar ar-condicionado No meio do dia Porque aí Você pega um calor brabo aí Aí precisa ligar o ar-condicionado E tem que ligar Não tem jeito, né, galera? Até mesmo pra sua Pro seu próprio conforto E eu gostava de De andar com ar-condicionado Mas eu não gostava muito do trânsito Um trânsito normal, ok Mas trânsito absurdo Hoje em dia nem se fala, né? Enfim E aí fui Na minha segunda vez Que eu ia sair Pra encontrar com os amigos Eu ia desligar o aplicativo Aí tocou uma corrida Eu já tinha feito 180 reais, mais ou menos E aí tocou uma corrida Que era pra pagar 50 reais Pra eu fazer essa corrida Mais ou menos em Acho que em 35 minutos Falei Meu, o que? Eu vou Aí de 180 eu já pulei pra 230 Aí continuei Peguei uma corridinha daqui Uma corridinha dali Uma corridinha daqui Quando eu fui ver Eu já tava com 380 reais Quase 400 Galera, pra quem tá vendo Esse vídeo hoje 380, 400 reais É o mínimo que o cara deve fazer Se o cara sair na rua Pra trabalhar E fizer menos que isso O dia do cara não foi produtivo Só que eu tô falando, meu amigo De 5 anos 4 anos atrás Antes da pandemia Quem fazia 380 reais Era muito bom Porque antes as pessoas Se contentavam Sabe com o que? Com 250 280 reais Aí você tirava lá 70, 80 de combustível Mais 20 reais de almoço Te sobrava 150 reais E antes as coisas Eram mais acessíveis Pra você ter ideia Pra vocês terem ideia, gente Hoje esse carro é meu Não é um carro alugado É um Grand Siena 2017 É um carro que entra na categoria Comfort No X e tudo mais Mas na época Eu tinha carro alugado Eu comecei com carro alugado E vocês sabem quanto que era O aluguel de um carro Na época? Sabe quanto que eu pagava? Nas locadoras aí Unidas Localiza A movida A movida sempre foi mais cara Depois vinha a Localiza E depois vinha a Unidas A Unidas era um pouco mais acessível Pelo menos As cotações que eu fiz Deu a Unidas como a mais acessível Tanto que Eu achei um plano na Unidas Que eu pagava Acho que era 200 reais A semana 200, 230 reais a semana Você tinha lá o aplicativo Tinha tudo Aí foi logo naquela época Em que a Uber fez uma parceria Com a Unidas Aí já descontava já O valor da Da semana Num aplicativo Direto Depois que você ganhava Um dinheiro Então ou seja Se era 200 reais Por semana Às vezes num dia só Você já pagava o carro Os outros 4 dias Você ó Juntava pra pagar a conta Pra guardar Pra fazer o que você quisesse Então era muito acessível Muito acessível E aí eu vi que dava Pra ganhar dinheiro Eu falei meu Tá bom porque Eu sempre fui da área de venda Sempre fui de comissão Sempre gostei de ver Assim o dinheiro acontecendo Eu falei meu Tá bom Tenho liberdade de tempo Posso viajar Posso fazer o que eu quiser Escolhi a hora que eu vou trabalhar Escolhi a hora que eu vou rodar Meu Tá ótimo Não preciso dar satisfação pra ninguém Maravilha Mas tem o ônus e o bônus Porque eu duvido Que muita gente aí Realmente esteja em dia Com as suas contribuições Trabalhando no aplicativo Gente Quem não tá ligado nisso Fica atento Vai procurar saber Tenta regularizar as coisas De pouquinho em pouquinho Porque uma hora a conta chega Eu já tô correndo aí atrás do meu Já tá me dando dor de cabeça Três anos Tá Porque eu sou MEI Quem é no aplicativo é MEI Mas só um parêntese aqui Depois a gente se aprofunda nesse assunto Mas só pra vocês entenderem Se a média Do motorista de aplicativo Pelo menos na minha época Era seis mil reais Bruto, tá? Bruto Não tô falando líquido Que me sobrava Mas bruto Mas a receita Ela não quer saber, meu amigo Se é líquido Se é bruto Ela quer saber Quanto você faturou Tá? Mesmo que você coloque lá Depois o porquê disso Porquê daquilo Mas ela quer saber O quanto você movimentou Movimentou seis mil reais Então presta a conta aqui Desses seis mil reais Qual ganha o imposto Em cima desses seis mil reais Aí o cara quer pagar um MEI De sessenta reais De setenta reais E acha que vai dar certo? Tá errado, né, meu amigo? O mínimo que você teria O mínimo que o cara teria que pagar É uns setecentos, oitocentos reais Pra quem fatura Acima de cinco mil reais O mínimo Mínimo setecentos reais Pra falar assim, ó Você tá mais ou menos no caminho Mas ainda pode ser Que você ainda mais pra frente Precise pagar mais alguma coisa Mas tudo bem Isso aí é pra gente entrar Numa outra discussão Tá? Se você já tá fazendo isso Parabéns Se você não tá fazendo Gente, procura saber Porque realmente vai chegar Uma hora que a porca Vai torcer o rabo, hein? Então, galera O que que acontece? Eu comecei a dirigir E comecei a ganhar dinheiro Eu mudei estratégia Aí eu mudei alguns horários Sim, mudei E fiz muita coisa, né? E aí Na pandemia Foi na pandemia mesmo No começo, em 2020 Eu Eu voltei pra Pra faculdade, né? Eu já tinha estudado Em 2014 Tinha iniciado o marketing Mas aí eu não finalizei Eu tranquei a faculdade Com o primeiro semestre E voltei Em 2020, cara No meio da pandemia A pandemia eu sei que foi ruim Pra muita gente Muita gente perdeu Carro, perdeu família Perdeu um monte de coisa Mas Pra mim Na pandemia foi muito bom É, foi muito bom Porque eu retomei a faculdade Eu Lógico Naquele período Crítico mesmo Você tinha que Você não podia sair pra rua Então entregou o carro Muita gente entregou o carro As locadoras Tavam até dando Um desconto legal Pra você correr A Uber lançou O Uber Promo Que você pagava um real Por KM Meu, então você pegava uma corrida De 15 quilômetros 15 reais Nossa, foi coisa de louco Quem viveu essa época aí? Deixa nos comentários aqui Se você viveu essa época Deixa nos comentários aí E aí o que que aconteceu? Eu falei assim Bom É... Tá dando dinheiro o negócio, né? Então vamos lá Fazer algumas coisas E aí eu comecei a trabalhar Colocar as contas em dia E tal Depois que A pandemia baixou um pouco Aí todo mundo voltou a trabalhar Aí eu voltei também E como a gente Motorista de aplicativo Sempre para em algum lugar Pra tomar um café Pra esticar as pernas Depois de um período Foi aí Onde eu comecei a entender, né? Onde eu comecei a parar Em algumas padarias Pra tomar um café Porque padaria É muito mais barato Do que você tomar café Num posto Por exemplo, né? De repente Tem alguns restaurantes aí Ou alguns outros comércios aí Que você vai tomar café É muito caro Então padaria Dependendo do bairro também, né? Porque tem padaria aí Que é o olho da cara Que não compensa Tem padaria aí Que você vai tomar um café Hoje Um pão na chapa Você paga quase 30 reais Não tem noção disso Não tem cabimento isso, né? E aí Eu comecei a prestar atenção Nas padarias Entender como é que era E aí nessa época Como eu sou do digital também Gosto Marketing Propaganda Tal, essas coisas Então teve muita gente Que começou muita página De dica disso Dica daquilo Dica daquilo outro Aí eu falei Meu Vou lançar uma página Para dar dica de padaria Só que aí A minha ideia A princípio Era o quê? Era falar das padarias Se o café era bom Se não era bom Dar preço Dar os valores, né? Para quê? Para ajudar vocês Motoristas parceiros Por exemplo Assim, olha Você que é motorista Você que é motorista Uber Aqui em Guarulhos Se você vir aqui Na Paulo Facine Tem uma padaria XYZ Aqui o café custa tanto A qualidade do café É boa Não é boa O atendimento É bom Não é bom Enfim Só que aí, gente Não dava para caracterizar isso Para deixar isso estipulado Por quê? Porque às vezes O que é bom para mim Não é bom para você Às vezes o que é caro para mim Não é caro para você Então eu falei Não vou por essa linha, né? Porque senão Não vai dar certo o negócio E aí foi quando Eu comecei a entender Conversar com os donos De padarias, né? E entender Que dava para criar ali Um projeto E aí eu comecei A criar o projeto Que foi o Pausa na padoca E por que pausa na padoca? Porque você está dirigindo Você vai fazer uma pausa Para você tomar um café, né? E aí você faz uma pausa Onde? Você faz uma pausa Na padaria Pausa na padoca E aí que sai o nome Pausa na padoca E aí a ideia Para complementar isso É falar o que? É falar das coisas Boas das padarias Afim de que as outras Pessoas pudessem conhecer Né? Então você falar Quanto tempo a padaria tem Falar qual que é a origem Do nome da padaria Né? Falar o que a padaria Vende de melhor Eu falei Bom, eu vou nessa linha Porque eu acredito Que isso que vai atrair Mais pessoas, né? E aí galera Foi isso E aí as coisas Veio tomando Uma proporção grande Muita gente Foi gostando do trabalho Muita gente Foi gostando do vídeo Eu mesmo também Fui me aperfeiçoando Fui estudando mais Né? Hoje já terminei a faculdade Tô com um problema lá Para fazer a colação de grau Mas já terminei a faculdade, né? Então é... Eu decidi Seguir em frente E aí muitas portas Se abriram para mim Né? Na onda do marketing, né? Então chegou um tempo Que eu fazia O aplicativo Dois, três dias da semana E o resto Eu fazia só marketing Então eu fiquei assim Mais ou menos Uns seis meses Fazendo o aplicativo Durante dois, três dias da semana E os outros dias da semana Eu só trabalhava com marketing Hoje, galera Eu trabalho o tempo integral Com marketing Eu não tenho mais tempo Para falar assim Ó, vou parar Vou correr Esse vídeo que eu tô fazendo aqui Eu já tava pensando em fazer ele Desde setembro Outubro de 2023 A gente tá hoje Dia 2 de janeiro de 2024 Hoje que eu consegui Parar Para fazer esse vídeo Porque na verdade Eu coloquei na cabeça Não, preciso parar E fazer esse vídeo Senão Eu vou postergar isso Por mais tempo Né? Então Como tá virando ano Início Novos projetos Novos Novos rumos Então eu falei Meu, deixa eu colocar Essa ideia aí em prática Então eu vim trazer Pra vocês, galera Isso que o aplicativo Me proporcionou Né? Então de parar Por que a ideia Do pausa na padoca? Porque quando você pega Uma corrida Eu tô aqui em Guarulhos Daqui a pouco Eu posso pegar uma corrida E ir pra São Paulo E ir pro ABC E ir pra Cotia Pro Taboão da Serra Então o aplicativo Ele te proporciona Essas idas e vindas Né? Então eu já fiz Gravação de De vídeo aí Em padarias Na Praia Grande Já fiz em Acho que é Itaim Paulista Né? Então eu já fiz em vários lugares Tem muitos lugares E olha que ainda tem Muita padaria boa Pra ser feita ainda Né? Então você que é Motorista de aplicativo Você tem o costume De parar em alguma padaria Comenta aqui, ó Deixa aqui nos comentários Pra ajudar os outros colegas Né? Então de repente O cara tá passando Ele tá vendo esse vídeo E aí ele sabe que tipo Olha, se você for aqui De Guarulhos Para na padaria tal Que a padaria é boa Então deixa esse comentário aí Pra gente ajudar Os colegas de trabalho, né? Então galera A minha O meu projeto hoje É voltado mais pro marketing Marketing de padaria Eu tenho saudade De voltar a correr No aplicativo Né? Mas eu vejo que hoje Tá um pouco mais difícil As condições Os custos, né? As taxas Então eu vejo que tá tudo Muito difícil O trânsito aumentou muito Muito, muito, muito mesmo Então fica até pouco difícil De falar assim Meu, eu vou voltar Eu vou correr pra sentir Pra ver como é que tá Porque Hoje O tempo que eu fico Por exemplo 4, 5 horas Que eu fico numa padaria Criando conteúdo Eu já ganho Por um dia inteiro De trabalho No aplicativo Você entendeu? Então a minha ideia Sempre foi fazer o que? Arrumar uma outra atividade Em que eu pudesse Trabalhar menos E ganhar mais Ou ganhar igual Que eu tava ganhando No aplicativo E hoje O marketing Ele me proporcionou isso E eu gosto muito De trazer esse resultado De criar conteúdo Então até as pessoas mesmo Eu deixava um bannerzinho Aqui atrás Pra as pessoas olharem Que eu dava dicas de padarias Então muitas pessoas Que eram usuários Do aplicativo Da Uber Passaram a me seguir Porque via que eu dava dicas De padarias E padaria é uma coisa tradicional Padaria é uma coisa Que todo brasileiro gosta Tudo bem que isso é mais em São Paulo São Paulo é a terra das padarias Não é a terra da garoa É a terra das padarias Mas enfim Né gente Então esse é o meu relato Que eu vim falar pra vocês Que foi por conta disso Por conta do aplicativo Na verdade Que eu descobri essa atividade E aí Qual que é a reflexão Que eu trago aqui pra vocês É pra vocês De repente gente Não se acostumarem Só com o aplicativo Porque pode ser Que não seja uma pandemia Mas de repente você Não tem a condição De rodar Ou por um problema Do carro Ou um problema físico E aí Porque no aplicativo Se você correr você ganha Se você não correr você não ganha Né Então hoje Eu posso até me dar o luxo De falar assim Não Hoje eu não vou trabalhar Eu posso ficar um dia Sem fazer nada de marketing Sem criar nada de conteúdo Para as padarias O meu dia vai estar pago Né Porque eu já tenho uma parceria Eu já tenho um contrato Com algumas padarias Né Então isso me garante Isso me traz mais estabilidade Então você Se você tem um dom Se você tem um talento Você tem alguma coisa Que você Goste mais Do que dirigir Do que fazer no aplicativo Invista nisso Faça isso Para você ter uma segunda renda E essa segunda renda Passar a ser uma renda principal Para que você não Chegue a ficar Tanto tempo Na rua Dirigindo no aplicativo Expondo O seu carro Gastando O seu carro Na verdade Manutenção Meio sim Meio sim Então a gente sabe Que é muita manutenção Que se faz Num carro Quando você está dirigindo ele Num aplicativo Sem encontrar As outras questões De furto De roubo Né Os riscos Que se correm E o tempo Que você Fica na rua E deixa de fazer outras coisas Né De estar com a família De estudar De ler alguma coisa Né De empreender Você entendeu Então gente Essa é a reflexão Que eu venho trazer Essa é a reflexão Que eu venho trazer Para vocês Tá O Youtube Se você De repente Faz alguma coisa E quer lançar Um canal no Youtube Meu Faça isso Invista nisso É sim Para você ganhar dinheiro Porque tem muita gente Eu vejo muito Youtuber Que é motorista De aplicativo E fala Se hoje Eu perder aqui A plataforma Se eu perder isso A minha vida Vai continuar a mesma Gente Para de hipocrisia O cara Ele cria conteúdo Para ganhar dinheiro Isso aqui não é instituição De filantropia Só que Você precisa fazer algo Que seja gratificante Para você Então todos esses caras Que vocês veem falando Que é Uber O cara Que seja em qualquer lugar Rio de Janeiro São Paulo Minas O cara ele faz por dinheiro Ele não faz só Porque eu acho legal Ou porque eu tenho Uma outra fonte de renda Imagina Se ele perder o canal dele Se ele perder os inscritos dele Perder a fonte de renda Que é o Uber O cara O Youtube O cara ele vai ter Uma complicação aí Então ele não quer perder Porque se ele não fosse Tão interessante para ele Ele não ia vir aqui Ficar criando conteúdo Então meu Vamos parar de hipocrisia O cara está no Uber E ele está no Youtube Ele está para ganhar dinheiro Dos dois lados Tudo bem que você não precisa Viver pelo dinheiro Não é isso Mas o dinheiro É a recompensa Do que você está fazendo E não tem recompensa melhor É claro que a gente vê Outras coisas aí Ah poxa Ajudei um velhinho A atravessar a rua Ah ajudei Ok gente Eu estou falando De outras questões Aí você está falando De ajudar o próximo Eu estou falando De você ser reconhecido Por algo que você fez Além de você ser reconhecido Você ser remunerado Não é melhor? Você entendeu gente? Então é mais ou menos isso E fica aqui o meu recado Se você acha Que esse vídeo Valeu para você Você se identificou Com esse vídeo Galera Curte Compartilha Você entendeu? Marca aí Manda para aquela galera Para aquele amigo Que você sabe Que dirige também Que está no aplicativo E precisa de um empurrão Para poder De repente Tomar uma decisão Tomar um outro destino Um outro caminho Manda para ele Para ele entender Para ele saber Que tem possibilidade Só basta querer Então hoje aí A gente está em 2024 Para você ver Há pouco tempo De 2019 para 2024 Cinco anos gente É uma faculdade É claro que se hoje Nada mais na minha vida Dê certo E de repente O meu trabalho de marketing Não estiver mais rodando Virando Eu vou voltar Para o aplicativo Muito bem Tranquilo Entendendo que tem trânsito Entendendo que as taxas Estão baixas Você está tendo que trabalhar Muito para ganhar Alguma coisa Mas é o jogo Você precisa saber Jogar o jogo Mas não que eu queira Por isso que todo dia Eu tento melhorar Eu tento buscar Novos clientes Para que eu não precise Mas voltar a trabalhar No aplicativo Não tenho nada contra Muito pelo contrário Sou totalmente grato Ao aplicativo Uber 99 E hoje também Eu ando Então quando eu não estou dirigindo Quando eu não estou em casa Que é meu rodízio Que eu preciso ir para algum lugar Eu vou de aplicativo Então enfim galera É isso Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não deixa de se inscrever No nosso canal aqui Porque é dica de padarias E eu venho trazer também Para vocês Alguns relatos também Sobre essa transição Que tem De você ser um motorista De aplicativo E começar a olhar Outras coisas Beleza? Galera Até mais Boas corridas Fiquem com Deus E boa sorte Valeu Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Beleza Boa sorte